Tchê Dalton, boa tarde. Chegou a encomenda em Três Corações, Minas Gerais. Tudo como nós tínhamos combinado. Uma obra de arte. O conjunto ficou muito bonito mesmo. O garfo, sensacional. A chaia com a frente móvel, como tu faz. E esse detalhe do chifre bovino no meio do chifre de servo aqui é um detalhe especial teu. É uma marca registrada. Excelente trabalho. E a faca. Nós vamos extrair ela hoje à noite, fazendo uma picanha, fazendo uma costela. E se correr tudo bem, eu tiro umas fotos e já te mando. Então, todos os amigos que desejarem encomendar a faca com esse camarada, o amigo Dalton, com certeza. Foi tudo conforme eu combinei com ele. O prazo, inclusive, chegou antes do tempo que nós tínhamos combinado. Tudo certinho. Um trabalho perfeito. Perfeito. Parabéns, Dalton. Um forte abraço. Com certeza, faremos outras encomendas. Sensacional o teu serviço. Mais uma vez, todo aquele que desejar, é só fazer contato com o Dalton, que serão muito bem atendidos e não se arrependerão do que estarão comprando. Um forte abraço.